faça o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos para a primeira do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o projeto de lei 3.676, 2016, que dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presente sessão deliberativa está suspensa por prazo indeterminado.